Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades. Este vídeo por sua vez aí é mostrando a reforma, restauração, revitalização e pintura das carenagens para a moto Kazinsk Seta 125. A gente por hoje aqui como está escuro e frio, então a gente não pode prosseguir mais. Mas aqui é o resultado da pintura, da qual a gente fez nas tampas laterais aí da Kazinsk Seta. Quem acompanhou os vídeos anteriores aí viu o trabalho que deu para chegar nesse estado aqui. Mas volto a falar, gente, isso aqui é um trabalho simples, tá? É um trabalho simples do qual a gente fez aqui. A gente trabalha com compressor, com tintas, tudo direitinho, mas para vocês terem uma ideia, isso aqui foi feito com spray, tá? Foi tudo pintado no spray. Então foi um trabalho simples, só mesmo para mostrar que dá para recuperar certas carenagens. Quem acompanhou sabe que essas carenagens estavam faltando as pontas, estavam quebradas, né? Trincadas, a gente veio reparando. Então, para quem gosta aí de trabalho de solda plástica, lanternagem, pintura, é um vídeo aí motivador. Assim como também para os donos de moto, que possuem motos aí importadas, que às vezes tem uma certa dificuldade de achar as peças. Então, primeiramente, a gente sempre fala em tentar recuperar a peça. Caso não conseguindo, ou talvez a pessoa fale que não fique bom, aí que procure uma nova, né? Não desfaça das suas carenagens tão facilmente, não. Então, isso aí é um pouquinho, né? É uma prévia do trabalho feito. Lógico que ainda falta um retoquinho, algumas coisas ainda para estar se fazendo, melhorar, tá? Mas, volta a mostrar aí, ó. Está de noite, está escuro. E para poder agilizar o serviço aí, né? A gente tem que atender cliente. Vieram muitos amigos e clientes aqui ver o serviço, né? Os vídeos estão sendo postos aí no YouTube. E o pessoal está comparecendo para ver, porque muita gente não acredita, né? Que, de fato, eram aquelas carenagens quebradas, faltando partes. Então, é isso aí, galera, ó. Produto pintado. Está dando brilho, está dando reflexo, tudo direitinho. Então, pertence a essa moto aqui, ó. Uma casinha inseta de 125. Paralama já foi arrumado. Rabeta também, agora as laterais. E o próximo aí vai ser o tanque. Tanque de combustível também. Vai passar pelos meus processos. Vamos tentar aí aproveitar o adesivo. Que é um adesivo aí estilo alumínio. Bem brilhoso, está vendo? A gente vai tentar aproveitar ele. É, vamos dizer assim, uma ocasião boa de testar aí nossos conhecimentos. E a gente gosta de desafio. Esse é mais um. Após terminar isso aqui, a moto vai ser montada. Vamos partir para aquela, uma Sundal Max preta. Depois essa jogue. E esses filhotinhos aqui, ó. Essas mini motos aqui também vão passar por restauração, revitalização. E elas vão ser colocadas à venda novamente, tá? É o Guarani Auto Peças. Sempre trazendo novidades. E produtos aí novos, seminovos e usados com os melhores preços no mercado. Precisou de peças para sua moto importada? Se ligue e lembre-se. Guarani Auto Peças. Vamos deixar nosso WhatsApp para contato aí, ó. Prefixo 31, fone 98648-5098. Convidamos para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. É só clicar no link de encaminhamento que fica abaixo aí na descrição do vídeo. Peço a vocês aí que quem gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá? Faça valer a pena aí e que outras pessoas possam ver que simples cuidados que vocês passam a ter com a moto. Elas ficam novinhas. E vamos aguardar aí para o estado final, né? Vamos ver e mostrar aí o estado final, como essa moto vai ficar. É o Guarani Auto Peças com vocês sempre, em todas as ocasiões.